É fedorento. Eu tô saindo de casa, depois que eu pensei. Robinho, dá um salve aí na câmera. Tá filmando? Aham. Dá um salve aí pra galera aí. Demorou, vou pôr no YouTube lá. Ou no grupo. Esse aqui é o Robinho que tá organizando aí. É nóis. É o cara. Lá no posto lá do... Lá em cima do pipete lá. Faz uma gravação da onda lá. Demorou. Eu não vou tirar o capacete que até eu pôr esse Harry Potter de novo. É nóis. Eu não sei. Tá salendo de moto, eu também não vou. Tá senti ele meio riii. Coitado que tá atrás de motocereiro aí. Será que tem já? Tem não A minha conta já tá Ah não, mas eu acho que tem que ter A cinquenta Estamos aqui na cidade de Ardinho